fazendo uma mega britz naquele naipe enfim vou te dar um barra de pregas aqui um barra de pregas 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 Obrigado. 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 O que é isso? 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 Tio parece que é novato Que isso tio? Novato Oi? 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 Obrigado. 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 É Henri. É Henri. Obrigado. 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 Os caras lá embaixo colocaram, os meus está tudo aqui em cima. os caras no Lechat, mano, isso aqui é foda o estatuto é essa, aí eu começo a gravar, aí eles não me ouvem e no Lechat aí fica difícil, tem que Lechat, rapaziada o Lechat fica difícil o gosto, né tô aqui em cima sozinho, velho apoio aqui em cima sozinho o cara tá do outro lado, do outro lado nem é lugar não aqui nem moto ele tá mandando tirar, né então bora tirar eu já fiz meia parte, né rapaziada esqueci eu vou na VT também e aí Obrigado. 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 Não. Bora que bora rapaziada. Para HQ, Breach finalizada. Para HQ, Breach finalizada. Vai lá. 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 Esse é tudo filha Ep1 ruim esse Tchupac, meu Deus Finalizado quando você tá É isso rapaziada, tamo junto, esse foi mais um vídeo hoje finalizado em Abritz com sucesso Abritz tem alguns B.O.s em menos Normal, todas as britz, operações, sempre vai ter um B.O. Serve 2 é um povo muito... É anti-RP Fui Tchau 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 Tchau